Vocês vão me pegar Duvido? Nós dois Corre 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 Pedro Corre 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 Ah, assassino Scrooge, sai! Pega a porta, deixa a porta, socorro! Para! Um, dois, três, olha. As duas! Ai! Peguei o ar! Não, mas não, peraí, vai começar de novo, era a figa. Não! Não, não vai. Peguei o ar! Ah, não, peraí, peraí, calma, calma, peraí, peraí. Você tá muito longe, peraí. Ó, vai começar em... Peraí! Peraí, peraí, vai começar... Peraí, vai começar em três. Dois, um... Peraí, eu nem contei. Três. Ó, e espaço aí também. Espaço, espaço. Um espaço. Ah, não, onde que a senhora tá? Não, onde que a senhora tá? Fica não, onde que a senhora tá? Três. Dois. É cada passo que eu conto o número? Aham. Tá bom, então. Já! Peguei! Não, peguei! Peguei, não! Você tem que segurar! Peguei! Não, pegou! Então, vai começar em três. Dois, um... Três, dois, um... Já! Ó, mano, vocês estão muito perto. Peguei. Não, vocês estão muito perto. Dois, um, começou. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Obrigado.